Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao conteúdo da disciplina de técnicas construtivas 1, falar sobre canteiro de obras. No último slide que nós vimos na outra aula, eu parei em diretrizes quanto aos elementos ligados à produção. Pessoal, o que são elementos ligados à produção? São processos da construção, propriamente dita, da edificação, e esses elementos são equipamentos que estarão ligados diretamente a essa produção. Equipamentos e insumos, materiais. Então, para cada equipamento, para cada tipo de material, vai estar indicado como esse local deve ser organizado de forma apropriada. Tamanho, elementos quadrados, próximo a que tipo de local, de fluxo, de transporte, de materiais, se será coberto ou não. Entendem? Então, vamos tomar como exemplo, central de argamassa. A argamassa é a massa feita de cimento, as mais conhecidas são as argamassas para assentar tijolo e revestimento cerâmico de piso ou paredes. Então, eu vou tomar essa como exemplo. Vamos localizar nas proximidades do estoque de areia, próximo ao equipamento para transporte vertical. Viram aqui como tem como material base areia e é um material fluido que deve ser transportado por carrinho, de preferência em local coberto, para viabilizar o trabalho mesmo com chuva. Entendem? Cuidado com interferência com outros fluxos de materiais. Números de betoneira. Betoneira é o equipamento principal, tá? Para o preparo da argamassa, se ela for, caso ela seja preparada no canteiro de obras. É função da demanda da obra por argamassa, mesmo que a obra só demande uma, é conveniente ter o menor para caso de emergência. Então, diz aqui que, mesmo que o porte da obra requer apenas uma betoneira, é ideal que tenha uma de emergência, tá? Prevê tablado para o estoque de sacos de aglomerante necessário para o dia do trabalho. E o tamanho, aproximadamente 20 metros quadrados no mínimo. Entendendo? Então, pessoal, quando falamos de diretrizes quanto aos elementos ligados à produção, são equipamentos, a forma de organizar os equipamentos da produção e da edificação e o estoque de material que será usado em cada um deles. Então, temos a central de argamassa. Aqui, um desenho esquemático, né? Mostrando como é o funcionamento dessa central de argamassa. Então, vamos falar agora, pátio de armação. O que é armação, pessoal? É essa estrutura de metal que vai dentro do concreto. Daí, chamamos de concreto armado, que é a junção do concreto mais a armadura metálica. Então, aqui também vai falar como ela deve ser localizada, o tamanho de metros quadrados, se deve ser coberta ou não, próximo a que tipo de material, entende? Nesse slide, mais uma vez, um desenho esquemático dessa central de armação. Formas, central de formas. Formas são, na sua grande maioria, responsáveis por receber o concreto que vai moldar os elementos estruturais dentro da edificação. Então, tem que ter essa central de formas para a produção e para a pré-montagem. Diretrizes quanto aos elementos de apoio à produção. Vamos falar sobre a definição do que são elementos de apoio à produção. A definição final quanto às áreas necessárias para cada um desses elementos é função do tipo, tamanho e velocidade da obra em execução. E, portanto, tais áreas deverão ser estimadas como função, por exemplo, do cronograma de utilização de materiais. No entanto, discute-se aqui algumas diretrizes quanto a tais elementos. Então, pessoal, almoxarifados são locais onde se guarda de forma organizada os materiais necessários para a execução da obra. Então, materiais e ferramentas. Então, tem a guarda de ferramentas, EPIs, estoque de alto valor, unitário, área, deve ser uma área mais ou menos de 25 metros quadrados. Então, imaginem uma sala de 5 por 5 metros, localizado próximo às entradas, locais de fácil acesso pelos operários. Almoxarifado de empreiteiro, também vai falar da sua localização, da sua área em tamanho de metros quadrados. E estoque de areia. Estoque de areia, pedra e cimento são locais bem específicos porque os lugares planejados para receber esses materiais têm que ser um lugar bem feito para garantir a integridade desses materiais. Então, fala aqui, ó, próximo ao portão, evitar contato direto com o terreno, prover dilatação quanto às laterais e por aí vai. Estoque de argamassa intermediária. Próximo a argamassa intermediária. São argamassas que são pré-fabricadas, porém não finalizadas, entendem? Então, ela recebe a finalização no momento que será usada. Como, por exemplo, argamassa para reboco. Silo de argamassa pré-misturada a seco. Também vai falar aqui do tamanho de metros quadrados dessa área. Localização em posição que permita fácil posicionamento do silo. Saco de cal. Como eu falei para vocês, são materiais que devem ser previstos locais que garantam a integridade desse material. Porque não pode ter... Não pode pegar umidade, né? Não pode molhar. Então, local fechado, próximo acesso de materiais, viabilizar descarregamento sob responsabilidade do fornecedor, isento de umidade, por aí vai. Aqui a gente fala área de função da demanda, mais ou menos 20 metros quadrados. Estoque de cimento, também terá basicamente as mesmas prioridades, né? Local longe de umidade, de chuva. Agamassa industrializada. Estoque de tubos e conexões, né? Daí a gente está falando de também uma espécie de almoxarifado, né? Embora sejam materiais não perecíveis com água, obviamente, né? Mas, todo material que chega na obra, ele, obviamente, tem que manter a sua integridade. Quanto a... Dependendo do material, vamos falar de tubos e conexões, para que não quebre, não haja nenhum tipo de rachadura antes do uso. Falando sobre esquadrias, que são portas e janelas, né? Tintas e vernizes, elevador. Estoque de metais, louça. Espaços que organizam, né? Moxarifados que organizam esse tipo de materiais, para manter a sua integridade física, né? Embora, como eu falei, não haja nenhum tipo de... De... Medo quanto a molhar, ou coisa do tipo. Barras de aço. Pode ser ao ar livre, ó. Ser um material mais pesado, mais difícil de manusear. Mas, também fala evitar, né? Contato com o solo. Delimitar baias, de acordo com o tamanho de cada tipo de barra, né? Para as formas, se usa os compensados, né? Então, também é um material que deve ser bem estocado. E é isso, pessoal. Nós daremos continuidade na próxima aula com diretrizes quanto a outros elementos. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito numa coisa dessa. E assim... Obrigado. 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 Obrigado.